Quero que dessa vez eu possa mostrar mais do que eu mostrei, ganhar a confiança dos torcedores e de todo mundo aqui. Passei um período fora, serviu para amadurecer muito e agora eu espero poder voltar com mais força ainda, estar à disposição o mais rápido possível para poder brigar pela minha vaga. Além do retorno confirmado do Rodriguinho, do Wendel no lugar do Fábio Santos, o dia corintiano ainda teve Wagner Love treinando entre os titulares. Pode ter nova chance começando a partida contra o Santos na Vila Belmiro no sábado. E rolou mais uma novidade, você já deve ter reparado a essa altura, nem que seja de forma quase inconsciente. Percebeu? A comissão técnica do Corinthians resolveu pintar faixas transversais de uma lateral à outra do campo. O motivo, segundo o clube, são linhas de compactação para orientar o trabalho tático. De relance ficou até parecendo o campo de futebol americano, não pareceu não? O que achou? É isso aí.